Olá, meu povo lindo! Hoje, porque muitas meninas me pediram como é que eu passo fundo nas minhas caixinhas de MDF. Muitas meninas reclamam, ah, na hora que eu vou passar fundo fica muito a marca do pincel. Tânia, tens algum segredinho? Pois é, não sei se é um segredo, mas eu vou mostrar pra você. Aqui eu tenho uma caixinha pequena de MDF, paguei tão baratinho, mas daí você vai ver por que que é tão baratinho. Então vamos lá, eu vou pintar o fundo da caixa com esse bordô e a tampa da caixa com o bege. Eu vou precisar de dois pincéis, chato, pincel chato, tá bom? Então, e também eu vou precisar de um rolinho. Aqui eu quase não vou ocupar o rolinho, mas quando você vai fazer uma caixa grande é necessário ele, tá? Então eu começo assim, ó, por dentro. Hidrato meu pincel na água, tinto na borda do vidro e venho na tinta, já com aquela aguinha que veio com o pincel, né? A tinta que eu coloquei aqui nesse potinho, ela tá purinha. Então a primeira de mão eu pinto com o pincel. Com a tinta purinha do pote. Também me perguntaram se lixa a caixa antes de pintar. Gente, não pode de forma alguma lixar a caixa antes. Mas por quê? Porque o MDF, ele tem uma película de parafina nele, né? Inclusive isso aqui é de uma qualidade que nem parece que tem essa película. Se você lixa antes, essa parafina, ela sai. Daí o que é que acontece? O PVA, a tinta acrílica, eles são a base d'água. E vai penetrar no MDF e o que é que vai acontecer? Ele vai inchar, certo? Então a gente passa uma de mão e é depois dessa primeira de mão, que a peça tá bem sequinha, que você vai lixar. Aí aqui a parte de cima eu pinto assim, essas bordinhas. Eu até quis pegar essa caixinha aqui, que eu paguei muito barato. Meu Deus, como eu paguei barato. Mas também, só fecharam a caixinha, né? Só montaram. Porque não tiveram nenhum cuidado pra deixar ela prontinha pra pintar. Então eu pinto dentro primeiro e depois eu pinto fora. Aí fora... É que a minha tinta tá tão boa pra pintar, que quase não precisa usar o rolinho. A minha tinta, ela é um pouquinho mais diluída que as comuns. E eu gosto de usar ela em pote de bisnaga. Mas é assim que eu faço, ó. Eu passo uma de mão, uma de mão bem farta com o pincel. E depois eu dou uma alisadinha com o rolinho. Você pode ver que não vai tinta nenhuma no rolinho. Quase nada. E assim eu vou fazendo todos os lados. Eu tenho aqui um pote maior, já com a tinta. E eu vou pegar direto do pote maior. Aqui, ó. Parte do fundo, a mesma coisa. Vem com bastante tinta no pincel. Ah, por que não usar o rolinho pra pintar a caixinha? Daí você vai entender por quê. Porque o rolinho, ele é de espuma, ele vai consumir muita, muita tinta. E vai encher de tinta dentro dele e você vai perder muito. Então, passa com o pincel, só estica com o rolinho pra deixar bem lisinho. E pra que não fique a marca do pincel também, ok? Ok? Agora, passa o rolinho. Aí, se você vê que tem muita tinta já no rolinho, aproveita essas partes que não foram passadas ainda. Tira o excesso aqui na parte que não foi passada ainda. Daí você não perde nada de tinta. Se você pintar com o pincel, passar o rolinho, a sua caixa vai ficar bem lisinha. E, quando for caixa grande, dentro, você pode passar com o pincel e também passar o rolinho. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Eu agora vou secar minha caixinha com o secador. A parte mais demorada mesmo de uma caixa é secar mesmo. Mais demorada do que pintar. E aí A primeira mão já foi dada e é agora que entra a lixa, tá? Tá difícil aqui de segurar esse pincel. Então, eu sempre tenho uma lixa número 400 e uma lixa 120. Você pode ver aqui, ó. Eu acho que eu posso mostrar aqui nessa câmera, né? Olha só o estado dessa caixinha. Toda cheia de rebarba. Então, é agora que vai entrar a lixa. Eu pego a primeira lixa grossa E eu tiro essas rebarbinhas. Eu tô lixando aqui. Nem sempre é necessário lixar as laterais. Mas, porque essa caixa minha tá bem feia mesmo. E eu quis usar ela pra mostrar como é que faz. Aí você limpa com o paninho. Ó, isso aqui, ó. Tudo que tem aqui foi A sujeirinha das... Dessa rebarba do MDF Que foi passado na máquina E não foi nem limpa a peça. Então, agora Nem sempre é necessário lixar as laterais, tá? Não precisa lixar a tinta depois que pintou. É só pra tirar as imperfeições da caixa mesmo. E aí você continua pintando. E a segunda de mão Não tem necessidade de você usar a tinta tão pura. Então, você molha o pincel na água Mistura na tinta E ela pode vir um pouquinho mais aguada. Então, você vai vir aqui um pouco mais aguada. E aí 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 Tanto dentro quanto fora, é sempre bom dar três de mãos. Aí, eu faço sempre assim. A primeira de mão vem com a tinta purinha e daí eu lixo. Aí, a segunda de mão eu dou uma molhadinha, eu boto água na tinta, daí ela já fica mais fácil para esticar, não fica a marca do pincel. Quase nem precisa usar o rolinho, mas você vai ver que quando você pinta uma caixa maior, é bom vir com a tinta, espalhar ela e o rolinho só para dar uma alisadinha. Então, aqui eu já pintei duas de mãos dentro, vou passar no fundo. E agora que entra o rolinho. Agora, eu vou secar dentro e o fundo e depois vou pintar só as laterais. Então, ela já tá sequinha e agora eu sequei o fundo e a parte de dentro para poder botar a mão assim dentro, ó. E aí, fica melhor para trabalhar. Ainda tô na segunda de mão. Ainda tô na segunda de mão. E agora que entra o rolinho. E aí, derrere... Ainda tô na segunda de mão. Tinta de mão. Tem. Então, é isso, minha aluna. Olha, duas demãos, essa caixa aqui tá bem bonita, tá bem pintadinha, mas pra garantir, venha com a terceira demão, mistura com mais um pouquinho de água, vem com ela mais aguadinha ainda que vai ficar linda a sua peça, tá? Então, a aula de hoje era isso, eu espero que você tenha gostado, se você quiser dicas que nem essa, é só se inscrever no meu canal do YouTube, claro que você tá aqui no meu canal do YouTube, né? Então, acessa o sininho e cada vez que tiver uma aula ou uma dica legal, você vai ser avisada, tá bom? Um beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!